Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como colocar a moeda no staking bloqueado da Binance, é isso mesmo, eu vou mostrar aqui o passo a passo, é simples e rápido, aqui eu estou através do computador, pode ser feito também através do aplicativo. Então, para começar, já estou conectado à minha conta, vou clicar aqui em carteira, aqui em carteira você pode clicar em visão geral, pode clicar em Fiat Spot, vai dar no mesmo, eu vou clicar em visão geral, você vai ser direcionado para essa página, nessa página aqui você pode clicar em conta Spot, por quê? Porque a gente vai escolher a moeda que a gente vai colocar no stake bloqueado. Então, aqui vai mostrar só as moedas que estão disponíveis, eu vou descer aqui, e se você descer, você vai observar que do lado da moeda, você vai ver a opção Yearn, que quer dizer ganhar, então a Binance já coloca a opção geralmente ao lado da moeda, então o que você vai fazer? Você vai descer até aquela moeda, ou você vai pesquisar aqui pela moeda, tem como você pesquisar, por exemplo, BNB, deixa eu ver se tem algum saldo de BNB aqui, descer um pouquinho, tenho, tenho aqui um saldo de BNB, então como eu falei, do lado da moeda você vai ver a opção Yearn, tá? Então, deixa eu diminuir um pouquinho essa tela aqui para mostrar para vocês, se você clicar nessa opção, vou clicar, observe aqui que já dá todas as formas de você ganhar com essa moeda na Binance, tá? E, dentre essas formas de você ganhar, tem aqui o stake bloqueado, geralmente tem um limite mínimo, pessoal, para você conseguir colocar no stake bloqueado, então você clica nessa opção para você conseguir ver o limite, tá? Então, fui redirecionado aqui, aqui está a margem de lucro estimada, tem um período que você pode colocar, tipo 30 dias, aí tem um limite que é um pouquinho maior, a quantidade mínima que você pode bloquear, tá? 0.1 BNB, seria como se fosse 0.10 BNB, 60 dias, também a mesma quantidade, 90 dias a mesma quantidade, e também aqui já está vendido, praticamente não tem, deixa eu ver aqui, 60 também não está vendido, teria 30 dias a opção de fazer stake, tá? E 120 dias, no caso, que tem a opção, geralmente sempre tem a quantidade mínima para você fazer, já que demora um tempo maior bloqueado esse valor, mas você pode também resgatar quando você quiser, é um pouquinho menor, como a quantidade de BNB que eu tenho está dentro aqui de 120 dias, eu vou clicar nessa opção, você escolhe, tá? O que estiver disponível para você e a quantidade que você tenha, clique em faça stake agora, aqui agora você vai inserir a quantia que você quer bloquear, nesse caso aqui, eu quero colocar esse valor todinho, tá? É pouco e para eu conseguir colocar aqui, eu preciso ter essa quantidade mínima mesmo, que é 0.01, então, eu vou clicar aqui na opção máxima, pronto, observem que aqui já mostra os juros estimados, tá, pessoal, que essa fração vai me render nesse período, aqui embaixo eu posso descer e posso clicar aqui para deixar no stake automático, ou seja, quando chegar nos 120 dias, automaticamente o sistema coloca de novo para render, tá? Então, vai ficar automático, vai restabelecer o produto que expirou. E aqui agora é simplesmente, mas você só coloca se você quiser, você pode fazer manual também se você deixar desmarcado. Aqui agora é simplesmente você clicar aqui em li, estou de acordo, e clicar em confirmar. Automaticamente você vai colocar essa moeda no stake bloqueado da Binance, tá? Vou clicar em confirmar, vem essa segunda confirmação aqui, que no caso aqui é porque eu coloquei no automático, tá? Então, vai dizer que o produto vai ser adicionado novamente, se os saldos forem suficientes, são informações não tão relevantes assim, mas que precisam ser colocadas, tá? Precisam ser marcadas, caso você tenha deixado a opção de stake automático. Clique em confirmar, e pronto, inscrição realizada com sucesso. Agora, eu já coloquei aqui a BNB no stake automático. Se eu clicar aqui em carteira, vou clicar em visão geral novamente, vou voltar lá, conta spot, voltei aqui. Se eu pesquisar aqui agora por BNB, eu vou pesquisar, vai mostrar aqui abaixo, observe que agora o saldo está zerado, tá? Porque eu coloquei lá no stake automático. Então, é isso, é só você olhar do lado da moeda e selecionar a opção stake automático. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Se inscreve no canal.